O Love apareceu em que momento aí? O Zé Love, que é Wagner Love? O Love apareceu na época que o Wagner surgiu a proposta do CSKA da Rússia, né? Depois dele ter feito uma série B fantástica, né? Fantástica, ele acabou indo embora e nesse momento foi quando o Estrebo Soares subiu, vendo o jogo do Juvenil, né? Ele pegou, eu nunca fiz Júnior, eu nunca cheguei a jogar Júnior. Eu pulei a parte do Júnior, Juvenil profissional. Aí eu acabei subindo do Juvenil para o profissional e o Lance colocou a matéria. Foi embora o Wagner Love e surgiu o Zé Love, né? Mas pegou? Pegou assim de cara ou demorou um pouco para pegar o Filipe? Assim, pegou no momento, mas assim, depois saiu de moda. Aí ficou o Zé Eduardo. Aí ficou o Zé Eduardo até eu voltar, até eu chegar, rodar aqui num cigano da bola. Tudo sem sonhar de clube, de não receber. Porque você não ficou no profissional do Palmeiras. Eu joguei, eu cheguei a entrar dois jogos, né? Só que ali, Denis, é como eu falo, né? Eu fui o maior culpado de tudo, foi eu, né? Que eu, assim, primeiramente eu acho que eu subi no momento errado, né? Eu não tinha cabeça e nem estrutura nenhuma para estar naquele momento entre os profissionais do Palmeiras. E eu subindo, eu achava que eu tinha que jogar, que aquele cara está jogando, porque ele não está jogando. Sabe, reclamava de tudo. Subiu na perna. Irmão, eu sabia, cara. Subiu na perna. Você estava no mamar. Isso, justamente, irmão, eu sabia a oportunidade que eu estava tendo, cara. Que era a oportunidade que os caras que estavam no Júnior e tinham o Palmeiras B ainda, na época, né? Tipo o Palmeiras B, que disputava com a Copa Federação. E assim, porra, e eu do juvenil sou profissional e ainda não estava dando valor naquilo, cara. É, mas legal que hoje você entende isso. Aí o homem lá de cima falou, então, peraí, você não está dando valor? Então, agora, vou fazer você andar um pouquinho. E aí, qual foi essa trajetória aí de andar um pouquinho? Ah, Demir, eu rodei muito clube. Eu rodei Cruzeiro, Atlético Paranaense, Ipatinga, Vila Nova, Esporte. Mas, muito, eu roubei mais de 20 clubes. Mas tudo com... Não, eu passava três meses no clube, quatro meses e ia embora. Mas por quê? Porque não ganhou, eu recebia. Não, porque eu era muito doido, Gico. Caracas, eu não sabia dessa resenha, não. Eu era muito doido. É mesmo? Você era meio rebelde? E eu até, na época, o meu empresário era o Taveira, né? O Taveira falava... O Taveira. O Taveira falava sem me olhando. Um abraço, um abraço para o Taveira, com esse Taveira no tempão. Eu estou te levando, mas eu já sei que você vai... Cara, eu cheguei no Lyon. Cheguei no Lyon. Na época que eu cheguei no Lyon para treinar, porque o Taveira era o empresário do Juninho Pernambucano, né? Tinha uma relação muito boa com o Cris. Cris Zagueiro, né? Cris Zagueiro. Aí eu cheguei... Eu estava treinando lá do Benzema, cara. Você tem noção do negócio? Eu estava treinando e eu bem demais, voando lá na França. Aí os caras foram conversar com o Taveira e tal. Não, não, não. Deixa o menino aqui com a gente. Eu falava, vou com aqui não, vamos embora. Você é doido, Zé. Você é doido, Zé. Você é doido, Zé. Eu vou embora. Zé, Lorde. Vou embora. Vamos lá, peraí. Mas aí você tem 20 anos aí. E foi logo a época que o Benzema também não ia nem para o jogo. 18, 19, 20 anos. 17, 17. É, que você sobe com 17 anos. Com 17 anos. Aí você começa a rodar. Você já tinha rodado tudo isso antes dos 18. Isso. Rodado. Caraca. Você falou, eu passava 3, 4 meses em um clube. Aí eu fui para o Taveira e Panaense, para o profissional. Tá, calma. Termina o do Lyon primeiro com o Benzema. O Lyon, treinando ali. Por exemplo, os jogadores foram para o jogo. E eu fiquei treinando com os jogadores que não foram para o jogo. Sim, sim. E na época, quem não foi para o jogo era o Benzema. O jogador, tudo. Treinando e bem. E aí o treinador, eu não entendia nada com o que os caras falavam. Mas aí o cara chamou o Juninho e falou, não, bom, você não fala com o cara para ele deixar mais um tempo com a gente. Para a gente, de primeira impressão, nós a gente gostamos muito dele. Sim, sim. É um processo ali de adaptação. Aí o Taveira vinha embora em dois dias. Falei, vou embora com você. Taveira, fica aí, pô. Vou voltar para o Brasil, mas você fica aí. Falei, não. Vou voltar. Vou embora com você. Não vou ficar aqui não, cara. Aí volta. Aí volta. Aí vou para o Atlético de Panaense. Mas o Taveira não insistiu para você ficar? Insistia tudo. Não dava. Era aquele cara que... Você não ouvia? Ninguém. Ninguém. E aí paguei por isso, né? Aí volta. Eu falo que eu paguei muito por mim, né? Eu falo que o grande culpado, né? De 98% dos meus fracassos fui eu mesmo. Você entende que você poderia ter tido uma carreira muito melhor do que você teve? Muito, sem dúvida alguma, Chico. Sem dúvida alguma. Ah, que legal, cara. Sem dúvida alguma. Até serve para esses meninos hoje que têm oportunidade, né? Sim. Que sob achando que tem que jogar, que são... Sim. Que acham que são melhores do que os outros. Que a gente, infelizmente, não, felizmente, a gente tem que andar conforme a música, né? Mas é que às vezes não tem a estrutura necessária, né? E eu já queria ir para o refrão direto, né? Essa é boa.